Fala galera, eu sou o Deysomation, está começando mais um vídeo no canal, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreva e deixe seu like se gostar do vídeo. Galera, hoje eu queria falar com vocês sobre capinha, sobre cases para esses smartphones, tanto da Samsung quanto de qualquer marca. Recentemente eu comprei essa bela case aqui para o Galaxy S21 Ultra, vou mostrar aqui para vocês. E caras, é interessante a qualidade da case, tanto em questão de pegada, deixou o aparelho muito leve, que é extremamente leve, e não precisou de eu aplicar essa lente de metal aqui na câmera. A própria case já tem essa lente aqui de metal, esse aqui é metal, olha, não sei se dá para perceber, esse aqui é metal, e aqui todo parece um couro, claro que provavelmente é falso, mas parece um couro, a textura é muito boa, e cara, a pegada dessa case é muito legal. É bem diferente, galera, dessa aqui, por exemplo, que deixava o aparelho mais pesado, e é legal, né, pô, deu o suporte, mas isso aqui vai empretar com o tempo, né, e essa aqui deixava o aparelho bem trambolho, né, e essa aqui, ela é muito, muito top. E tem um detalhe, isso aqui foi muito barato, e eu vou falar com vocês. Porém, antes, eu gostaria de falar sobre outro case do Note 20 Ultra aqui. Olha só, essa case aqui eu comprei original, na verdade eu resgatei, né, numa compra do Note 20, naquele voucher, eu resgatei no site da Samsung, essa aqui é original, uma cor meio estranha, já está toda manchada, não sei se dá para perceber no vídeo. E caras, é uma case, vou mostrar aqui, olha, é uma case que eu particularmente não gostei, e a pegada dela não é ruim, tá, mas o que eu não gostei foi que ela mancha muito rápido, e essa parte de baixo aqui, olha, é um plástico móvel, olha só que coisa horrorosa. Então, para usar, por exemplo, aqui, os gestos, olha, essa parte é sempre meu dedo estar batendo nessa borrachinha aqui, odiei isso, né. E aí eu peguei essa case aqui, é, do AliExpress, por exemplo, essa case, que daqui a pouco eu falo que é só de valor, e olha só, como que ela é muito melhor para usar, para quem usa, né, como eu, os gestos, olha só, é muito mais prático usar os gestos, e detalhe, eu preciso até comprar outras cases dessa, porque o aparelho, um tempo atrás, caiu de quino no chão, olha, ficou até uma marquinha, não sei se dá para ver, e cara, protegeu, porque é estratégico aonde que protege nas bordas, o aparelho não sofreu dano nenhum. Então, em questão de qualidade, essa case aqui da, essa case paralela aqui do AliExpress, em durabilidade também, já tem vários meses que eu tenho ela, eu gostei muito mais, achei muito mais prêmio, uma pegada em termos de qualidade, não acrescentou peso ao aparelho do que essa original aqui da Samsung. E tem um detalhe, galera, tem até a case, né, do Note 10 Plus que está aí no vídeo, essa case aqui, olha, que é muito legal, é muito ergonômica, né, e o que acontece? Essa aqui, por exemplo, foi um centavo no AliExpress, naquela promoção 1111 que eles fazem, né, e o legal dessas cases, eu comprei até, acabei comprando até mais dessas aqui, olha, porque ela é muito bonita, pena que eu só achei preta, né, podia ter outras cores, mas as outras cores são muito, é, são muito espalhafatosas, sabe? É tipo um aranjado meio esquisito, e a outra coisa é uma roxa, então eu acabei pegando a preta mesmo, achei mais interessante. E o mais impressionante é que essas cases no AliExpress, elas são tipo centavos mesmo, sabe? É, é muito barato. Essa aqui, como eu falei, eu paguei um centavo naquela promoção 1111, e paguei apenas o frete, eu peguei várias dessas aqui na época, promoção 10 Plus, e é uma case que eu gostava bastante. Deixa eu falar pra vocês essa questão de case. Vocês encontram aqui, olha, duas cases compradas no AliExpress muito baratas, tá? Essa aqui, se eu não me engano, foi na faixa dos R$7,00, eu acho, essa daqui custou R$10,00, foi muito barato que eu paguei na época, essa aqui foi mais recente, e tem chegado com mais ou menos, essa aqui chegou com um mês, essa aqui foi tipo duas, três semanas no máximo, foi duas semanas, se eu não me engano. Então tem chegado muito rápido, e eu tenho gostado muito da qualidade das cases, estou pensando em comprar mais lá, né? Tem uns colegas meus que compraram lá também, os caras estão fazendo umas cases muito, mas muito bem feitas, muito firmes, né? Que não descova fácil, que dura bem, igual aqui, por exemplo. É legal demais isso daqui, essas lentes ajudam, mas elas atrapalham, porque quando você quer fazer uma análise do aparelho, alguma coisa do tipo, a lente está lá e não dá para tirar. Não dá para ficar tirando, porque senão vai ficar descartando a lente e depois trocar. E aqui é muito legal, que eu vou fazer uma análise do aparelho, eu vou fazer um vídeo sobre o aparelho, está aqui, olha. Então o aparelho está original de novo, sem lente, aplicada, sem nada, né? Então eu acho que isso ficou muito legal, desse tipo de case que já vem, e sem contar que você economiza bastante, galera. Olha aqui, aqui eu tive que comprar, tudo bem, é barato, mas se você comprar uma original, por exemplo, você compra a case e depois a lente. Isso aqui é uma cola que você está aplicando aqui. E aqui não, aqui você simplesmente colocou a case que você quer, você já tem a lente e a case. Então eu achei legal para caramba, tem até aquelas outras que tapam, né? A lente, não sei, eu preferi essa aqui, eu achei mais legal para poder tirar fotos, vídeos, uma coisa assim, você quer usar e já está desbloqueado. Aqui é tudo vazado, tá? Porque tem que ser vazado, tem até vídeo no canal que eu explico sobre isso, né? Porque não pode ter vidro, não pode ser aquelas pelíquias de silicone, porque elas dão problema principalmente com o flash. Então, galera, eu gostei bastante desse tipo de case, tá? Eu recomendo vocês, eu vou deixar alguns links na descrição das melhores que eu achei para vários aparelhos, Note 20, Note 10, S21, outra, enfim. Pelíquias também, eu vou deixar aí na descrição o link lá do AliExpress, porque tem sido muito vantajoso comprar lá pelo preço e pela qualidade que eles estão entregando. Uma dessa daqui, se eu não me engano, era R$170 na época. Essa aqui R$10,00 e essa aqui é muito melhor, sabe? Quem lembra daquela do S21 Ultra, eu vi vídeo, não lembro qual canal que foi, do pessoal falando que ela manchava toda aquela do S21 Ultra que vem com a caneta, que vem com o suporte a caneta, que fica do lado, aquela coisa horrorosa. E o pessoal falou que ela dava muito problema, ela manchava, ela desgastava muito rápido. Aqui, galera, antes de terminar o vídeo, eu estou usando ela já tem um mês, tá? Eu ia fazer vídeo de unboxing dela, mas acabei achando desnecessário. Então, porque... eu achei desnecessário porque às vezes você pega uma case, já aconteceu de eu comprar uma determinada case, no AliExpress, por exemplo, a gente não conhece, e a case rapidamente ela estraga. Então, você fala, caramba, você tem aquela empolgação inicial e depois o produto não presta. Então, eu quis usar ela durante um mês para ver se ela ia descolar essa lente, se ela ia, sei lá, sair essa pintura preta aqui, porque a gente coloca no bolso, às vezes o aparelho molha, é aquela loucura do dia a dia. E, caras, ela está muito boa, olha. Ela está muito, muito top ainda. Está umas manchinhas aqui, mas provavelmente é do álcool em gel, alguma coisa que eu pego, ou marca digital, enfim. Mas ela está muito consistente, olha. E eu gostei bastante dela. Vou até mostrar para vocês o aparelho com ela aqui novamente. Ela não atrapalha, olha, nas bordas do aparelho. Provavelmente não empurraria uma película, dependendo do tipo de película. A original ela não atrapalha. Então, eu gostei bastante, mas bastante mesmo. E essa aqui, o maior legal de tudo, eu uso sempre os gestos. Aqui ela não atrapalha os gestos, olha. Essa aqui atrapalha porque é uma borracha, cara, que tem uma textura e é mole, cara. Então, você vai usar os gestos, é horrível. Original. E a paralela simplesmente não atrapalha, porque ela é bem firme aqui do lado. Então, gostei bastante. O aparelho na mesa, como vocês podem ver, como tem um calombozinho da câmera, fica um pouquinho estável, balança um pouquinho assim. Mas, de resto, bem firme na mesa. Então, fica a dica aí pra vocês de cases do AliExpress. Eu acho que vale a pena comprar, porque os preços são muito bons. Aqui não tive problema nenhum com essa lente, pra tirar foto, fazer vídeo, flash, nem nada do tipo. E aqui eu acabei gastando mais, ficou legal também, colocando a lente, porque essa parte de vida é perigosa de quebrar. Eu vou deixar a lente de tudo na descrição aí pra vocês, se vocês tiverem interesse em comprar lá. Lembrando que eu não ganho nada pelo AliExpress, eu não tenho parceria com o AliExpress. Quando eu tiver, eu coloco links com desconto. Mas, então, eu só vou colocar o link que eu achei aí, mais pra criar esse conteúdo pra vocês e pra passar esse tipo de informação, cara. Gostei demais dessa lente. Vou colocar, inclusive, o link dessa case aqui, que eu comprei até mais duas aqui. Vou ver se eu compro até mais, cara. Porque eu gostei bastante. E pelo preço, se essa case aqui durar seis meses, por exemplo, pelo preço que eu paguei, vale muito a pena ir trocando, né? E essa aqui eu vou ter como fazer um pedido essa semana, né? Fiz um pedido de canetas S-Pen, agora vou fazer um pedido de várias dessa case aqui, que eu achei, cara, muito, mas muito melhor do que todas as originais da Samsung desse estilo aqui. Galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. O link das cases é na descrição. O link dos wallpapers do vídeo passado acabou sendo errado. Não sei o que aconteceu. Bugou a parada lá e foi um link errado. Foi o link da Thumb do outro vídeo e não foi o link dos wallpapers e do gameplay. Mas nesse vídeo aqui eu vou deixar o link certinho. E no outro também eu vou consertar hoje, que é hoje que eu vou estar entrando no YouTube para editar lá as informações. Valeu por eu ter assistido o vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Deixa seu like e até o próximo vídeo. Valeu!